O Ministério do Meio Ambiente quer incentivar pessoas com deficiência a conhecer a natureza, distribuindo cadeiras de rodas adaptadas para trilhas. Elas serão distribuídas para parques em várias regiões do país. As primeiras já foram entregues para a Floresta Nacional de Brasília. A Floresta Nacional de Brasília tem mais de 9 mil hectares e muitos quilômetros de trilhas para o visitante desbravar. Mesmo com tudo bem sinalizado, nunca foi tarefa fácil para os deficientes físicos participarem do ecoturismo. Até que foi idealizado uma cadeira apropriada, o modelo Juliette. E 30 delas foram adquiridas pelo Ministério do Meio Ambiente e serão disponibilizadas para os parques nacionais. Uma experiência sensacional porque ela proporciona à pessoa com deficiência a possibilidade de ter um contato maior com a natureza. A paratleta Andréa Pontes foi a primeira a experimentar a cadeira, que é alta o suficiente para evitar o contato com as pedras e estreita para passar por caminhos menores. Além disso, tem amortecedor para dar conforto. E embora lembre as antigas liteiras da época do Império, há um pneu para facilitar o deslocamento. Essa é a primeira etapa do programa Parque Mais do Ministério do Meio Ambiente, que prevê maior conectividade, infraestrutura e acessibilidade nos parques nacionais. Todo o movimento do governo federal, no sentido de valorizar os parques nacionais com as concessões que estão sendo feitas, ele se torna ainda mais relevante agora, também com esse apoio às pessoas com deficiência. Ampliar a acessibilidade é o novo norte da Floresta Nacional de Brasília. Tanto que, além da aquisição das cadeiras Juliette, novas trilhas estão sendo preparadas para quem precisa de uma atenção toda especial. Ela tem uma largura maior para permitir que passem duas cadeiras de rodas, em sentidos opostos ao mesmo tempo. E a gente pretende colocar passarelas para facilitar o acesso, para que ela se torne acessível e permita que o visitante possa fazer, sem auxílio de nenhuma outra pessoa, o trajeto completo.